E tem a animação na área. Warner Bros. divulgou o trailer de As Múmias e O Anel Perdido, que terá um lançamento global em 2023. A animação acompanha as divertidas aventuras de três múmias egípcias que vivem numa cidade secreta subterrânea sob as pirâmides do Antigo Egito. Uma princesa, um piloto de corrida de bigas e o irmão mais novo dele, inseparável de seu bebê crocodilo de estimação, também dão o tom da animação que está prevista para estrear nos cinemas brasileiros ano que vem. Após uma série de infelizes acasos, o trio de múmias e seu pet embarcam numa hilária e agitada jornada na Londres atual à procura de um anel ancestral de propriedade da família real das múmias, roubado pelo ambicioso arqueólogo Lorde Carnaby. Dirigido pelo cineasta espanhol Juan Jesus Garcia Galocha, o longa tem o roteiro escrito por Jody Gazuli e trilha sonora de Fernando Velázquez, vencedor do Prêmio Goya. Confira o trailer. Egito, uma terra de mistério, intriga e uma história rica. Uma espécie de entrada para a vida após a morte. Um mundo de múmias debaixo da terra. Um anel de casamento real. É o homem, o homem que pegou o anel. A única forma de recuperá-lo é indo até o mundo dos vivos. Uau! Maravilha, que aventura! É lindo! Oh, olhem, podemos usar uma carruagem humana. Vamos lá! Maravilha, que what? Maravilha, que a luz é a França. Alô! Maravilha, que ama! É lindo! Maravilha, que ama!